Bora assistir Luta do Robson no Pay Per View esse final de semana ou não? Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Fazia tempo que eu não vim aqui falar com vocês diretamente nesse nosso quadro aqui no Round 13. Primeiramente eu queria começar me desculpando por não ter postado. Na verdade eu já vou postar os resultados da Luta da Rose no sábado. A realidade é que eu trabalhei como coordenador desse evento, eu fui chamado para trabalhar como coordenador do evento, a organização me chamou aí e não seria nem prático nem ético eu ficar cobrindo o evento lá de dentro. Então eu coloquei uma outra pessoa do Round 13 que não pôde comparecer ao evento para fazer os resultados para mim e aí eu postei para vocês, na verdade foi o Denis, queria até agradecer para o Denis, que também é meu sócio aqui no Round 13. E foi ele que fez essa mini cobertura aí. Só que todo mundo já postou resultado, se você não vive numa caverna, acho que você já sabe tudo o que aconteceu. De qualquer forma, se você estava esperando a gente lançar o resultado, entra lá na round13.com.br. Nem no Facebook eu vou lançar, vou deixar lá, todo mundo sabe o que aconteceu. Mais pra frente, quando tiver reprise na TV, por exemplo, talvez eu escreva mais alguma coisa sobre a Luta da Rose, que foi a única luta que eu assisti inteira, a Luta da Rose lá no evento, porque correria, etc. Bom, nesse sábado, dia 28, tem luta do Robson Conceição lá na Filadélfia. Ele faz aí a sexta luta profissional dele na carreira. Mais interessante até do que o próprio adversário que está aí aparecendo na tela, ou mais importante do que a própria luta em si, é o fato de que essa luta vai passar em pay per view aqui no Brasil. Por que pay per view? Porque é canal combate, entendeu? Foi uma maneira aí que o Sport TV, na verdade é o grupo Globosat, né, e a Top Rank acharam de negociar, etc. Pra que as lutas fossem ao ar. Da última vez que o Robson lutou, foi ao ar pelo Facebook. Depois, quando o Esquiva lutou, tiveram que fazer aí um outro esquema pra luta passar no Sport TV. E, na verdade, esse vai ser o caminho, segundo o que consta, pra que essas lutas sejam exibidas no Brasil ao vivo. Quem não puder ver, se for assinante do combate ou não pagar o pay per view, só vai conseguir assistir essa luta na semana que vem, em tape, tá? Acontece o seguinte, eu estaria totalmente confortável com essa situação, eu acho até uma boa solução. Você ter uma demanda um pouco menor do que comporta o valor que você pagaria pelo evento, e aí você exige isso, ou a Top Rank exige isso. Eu acharia bem, até uma solução legal, inclusive pra internet, já tem... A própria Top Rank já fez pay per views pra internet, isso é uma solução legal que pode ser até usada no box brasileiro. Eu não sou contra isso. O que eu sou totalmente contra é você cobrar R$ 89,90 pra assistir uma luta de 8 rounds. Porque a atração pela qual vocês vão pagar R$ 89,90 vai ser a luta do Robson. Eu acho assim, que mercado é esse que eles acham que existe no Brasil, que vai pagar R$ 89,90 por essa luta? Talvez eles calculem o seguinte, ah, a luta do meu Éder McGregor, a gente colocou esse preço e vendeu, sei lá, R$ 150 mil pacotes, um exemplo. Vamos colocar essa do Robson, vai vender R$ 10 mil e a gente vai faturar quase R$ 1 milhão de reais. Cara, eu acho que... Eu posso estar enganado, espero estar enganado, mas eu acho que não vai vender nem R$ 1 milhão. Porque aqui no Brasil, R$ 89,90 fazem realmente falta no bolso no final do mês das pessoas, entendeu? Tipo assim, se fosse R$ 20,00 até R$ 30,00, vá lá, porque é uma luta curta, é um valor um pouco mais justo, digamos assim, pra você assistir essa luta, que é a grande atração do evento, que aliás, eu nem sei se vai passar as lutas do evento, tá? Nessa brincadeira aí, sábado, seis e meia, no Canal Combate, que vai passar a luta do Robson. Então eu creio que não vai passar o evento inteiro. Aí você pega esse evento por R$ 89,90, quer dizer, R$ 90,00, praticamente 10% aí do salário mínimo do Brasil, 9% no salário mínimo. Cara, é muita coisa com o programa de TV, eu acho que faltou estudo mercadológico pras pessoas, porque uma coisa é você comprar uma mega luta, como foi o Mayweather McGregor, Mayweather Pacquiao, outra coisa completamente diferente é você pegar um atleta em ascensão e dano profissional, por mais que seja uma medalha de ouro, como o Robson, e jogar R$ 90,00 com o russo da luta. É absurdo, é totalmente fora da curva, fora da caixinha, sabe? Você pensar que muitas pessoas vão comprar esse evento por esse valor. Pode ser que a intenção seja essa, tipo, poucas pessoas vão comprar, então nós vamos vender, meter a faca, mesmo pra pouca gente comprar, mas aí o nosso custo vai ser coberto. Não sei, não sei os pormenores da negociação. Mas em termos de construção de nome, construção do esporte, isso mostra exatamente o que eu já vim falando, que a mídia tradicional não tá preocupada em construir esporte e boxe. A mídia tradicional tá preocupada com o que dá audiência hoje, entendeu? E eles resolveram encaixar isso dessa forma, porque pra eles deve ter ficado caro o evento. E eles falam assim, não vamos fazer dessa forma, ou a Top Rank exigiu isso, também pode ser. Quem quer que tenha exigido isso, quem quer que tenha feito isso, eu posso, assim, dar um palpite com muita probabilidade e certeza de que foi um tiro na água, assim, foi errado. Por mais que o fã do esporte queira apoiar, queira pagar, e eu acho que você acha, se você pensa dessa forma, você deve fazer mesmo, deve assistir. Não tô falando pra você não comprar um pay-per-view, pelo contrário, provavelmente eu compro o pay-per-view pra poder assistir e cobrir a luta pra vocês. Mas é absurdo, absurdo pensar em que o mercado, o grande mercado do Brasil, vai pagar 89,90. Se é esse o pensamento dessas pessoas, eles estão errados. Por mais que o Robson seja um medalhista de ouro, nós vivemos numa cultura esportiva monocultural, ou seja, basicamente futebol, até o vôlei tem que fazer força pra entrar na programação. E jogar uma luta dessa pro pay-per-view, sem o Robson ser campeão mundial ainda, o esquiva também, parece que vai pro pay-per-view, sem ser campeão mundial ainda, tudo isso joga contra o nome do esporte. Entendeu? Eu acho que se a intenção do Top Rank é fazer o Brasil Mercado Consumidor, é um tiro na água. Se a intenção do Esporte TV é vender, ganhar muito dinheiro com esse evento, também vai ser um tiro na água. Eu acho que é absolutamente fora da realidade cobrar 89,90 nesse pay-per-view. Mas pra você que vai assistir, como eu disse, sábado no Canal Combate, 6 e meia da tarde, você que é assinante já vai estar livre pra você assistir, você que não é, 89,90 pra comprar o evento avulso no controle remoto. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Eu acho absurdo, mas pode ser que você tenha uma opinião diferente, com argumentos melhores e mude a minha opinião, né? Então, deixa aí no seu comentário, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, também deixa o seu dislike, tá? Pra gente saber que você não gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho. E se você tá vendo no Facebook e quer receber todas as nossas notificações, você tem que ir lá na nossa página e clicar em seguir todas as nossas notificações, porque o Facebook não tá mais entregando nada pra ninguém, tá bom? Compartilha também com seus amigos esse vídeo, vai espalhar aí o box ao redor do Brasil. E tamo junto, valeu, grande abraço, até o próximo round. E aí E aí